Nesse vídeo você vai conhecer em poucos minutos as verdadeiras causas de bolsas e olheiras nos olhos e como prevenir e eliminar. Oi pessoal, infelizmente aquelas rodelas de pepinos que você vê em filmes e mesmo muitos cremes de beleza por aí não são definitivos, não funciona no longo prazo contra a bolsa nos olhos e olheiras. É importante que você saiba quais são as causas e como lidar com esses problemas. É basicamente um problema interno que tem a ver com os rins e com o fígado. Esses dois órgãos trabalham em conjunto, mas normalmente o problema começa nos rins. Como você já sabe, os rins filtram o nosso sangue e tiram as impurezas e as substâncias que não tem mais serventia no nosso organismo. Uma das coisas que pode sobrecarregar os rins é muita proteína sem a contrapartida dos vegetais. É importante associar as duas coisas, porque muita proteína vira muito ácido úrico e muita amônia que podem formar cristais nos seus rins e futuramente pedras. Além disso, os rins precisam dos minerais e dos vegetais para funcionar bem, especialmente potássio e magnésio, que ajudam a evitar a formação de pedras e melhoram a ação do órgão. Então, comer de 7 a 10 porções ou xícaras de vegetais ao dia são essenciais para evitar e tratar as bolsas nos olhos. Então, é necessário um equilíbrio de sódio e potássio no corpo para evitar as bolsas nos olhos. E a grande maioria das pessoas ingerem muito mais sódio do que potássio. Esse excesso e desequilíbrio de sódio leva à retenção de líquido e inchaços. O potássio vai ajudar a eliminar o excesso de sódio e, para isso, precisamos 4 vezes mais potássio do que sódio no organismo. Pessoas que não comem vegetais vão ter inchaço nos tornozelos, bolsa nos olhos e retenção de fluidos em geral. Então, você vai precisar ingerir de 4,7 gramas de potássio todos os dias, 7 a 10 xícaras de vegetais e folhas por dia. E é importante esclarecer aqui que muita gente tem medo de ingerir potássio porque, supostamente, vai sobrecarregar os rins. Mas a verdade é que isso somente é válido para pessoas com insuficiência renal já muito grave com necessidade de diálise. Pessoas normais vão evitar danos nos rins justamente comendo os vegetais ricos em potássio. Já falamos aqui da causa de bolsa nos olhos por excesso de sódio e pouco potássio, além de excesso de proteínas animais com falta de vegetais. Outra causa é o consumo excessivo de álcool. O álcool bagunça os seus rins e também acaba com o seu fígado. Então, muito importante controlar a quantidade de álcool ingerida, não tomar mais de uma taça de vinho por dia. Muitas pessoas ficam melhor ingerindo somente duas ou três taças por semana. Também temos o aumento prostático. O aumento dessa glândula dos homens também vai atrapalhar o funcionamento e o esvaziamento da bexiga. Isso pode, a longo prazo, atrapalhar o funcionamento também dos rins. A próstata, apertando a bexiga, atrapalha o esvaziamento, além de reduzir a capacidade de armazenamento desse órgão. Isso sobrecarrega os rins, diminui a capacidade de filtragem deles e causa inchaço no corpo inteiro, incluindo as temidas bolsas nos olhos. Outra causa é o famigerado glutamato monossódico. Esse realçador de sabores é utilizado já há muitos anos na indústria de alimentos, desde que pesquisadores japoneses descobriram que ele estimula os receptores da língua umami. Isso faz com que os alimentos fiquem mais interessantes, bem mais saborosos, e a indústria usa e abusa desse elemento para vender mais. Além de ser tóxico para seus neurônios, o glutamato monossódico faz você reter líquidos. Se não bastasse isso, ele também causa picos de insulina, que também é inflamatório e ajuda no inchaço. Açúcar aumentado no sangue, isso faz criar bolsa nos olhos, porque o açúcar puxa água para si. Então a resistência insulínica, a pré-diabetes e a própria diabetes, tudo isso aumenta a quantidade de açúcar e de insulina, que são inflamatórios e puxam água para os tecidos, dando inchaço em tornozelos, pés, mãos e bolsa nos olhos. A saída para isso é uma dieta low carb, com baixo carboidrato, rica em vegetais e gorduras saudáveis, e com quantidade moderada de proteínas, cortando farinhas, cereais, açúcares e alimentos industrializados. Dormir bem é muito importante, pelo menos 7 horas por dia, para evitar as bolsas e olheiras. Comer até 3 horas antes e desligar as luzes até 1 hora antes de dormir é fundamental. Tomar um banho relaxante, ficar longe de telas acesas e usar óleo essencial de lavanda em um ambiente escuro antes de dormir ajuda muito. Tratar e prevenir alergias ajuda muito também, tanto as alergias respiratórias quanto as alimentares. Beber 8 copos de água por dia também faz parte de uma rotina de saúde e vai ajudar os seus rins a trabalharem melhor, com exceção das pessoas que já estão bem graves, que já estão em franca insuficiência dos rins ou do coração. Nesse caso, é necessário restrição de líquidos. Cuidado com o sal refinado comum de cozinha. Como já falamos, o sódio em excesso vai fazer mal para os seus rins. Prefira sempre o sal marinho integral, o sal rosa, o celta e o negro, entre outros. Essas variedades de sal integral vão te dar cerca de 70 minerais e equilibrar as coisas no seu corpo. Use uma compressa fria sobre os olhos. Você pode reduzir o inchaço colocando um pano úmido frio nas pálpebras por cerca de 10 minutos. Isso pode ajudar a drenar o excesso de líquido sob os olhos. Uma compressa gelada de saquinhos de chá verde ou preto também pode ajudar bastante. O chá contém antioxidantes e cafeína que podem reduzir a inflamação e contrair os vasos sanguíneos, reduzindo o volume das pálpebras. Cremes para óleos naturais com camomila, pepino e arnica podem te ajudar. Lembrando que sozinho não fazem milagres e precisam ser associados à alimentação anti-inflamatória discutida ao longo desse vídeo. Um tipo de cirurgia muito realizada é a blefaroplastia, que é a plástica das pálpebras. Durante esse procedimento cirúrgico, o médico remove o excesso de gordura, músculo e pele das pálpebras. Outras opções são tratamentos à base de laser ou peelings químicos. Lembrando, pessoal, não faça nada sozinho. Nesse momento em que todo mundo está em casa de maneira forçada, hoje está muito mais fácil você ter acompanhamento médico pela telemedicina, que foi liberada nesse momento. Para saber mais a respeito de como você pode ser atendido sem sair de casa, mande mensagem para o número 11 971 30 13 12. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e clicar em inscrever-se para que você e sua família atinjam a excelência em saúde. Você é fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração.